A incoerência dessa cidade sou eu, Daniela Mercury faz mega show promovido pelo governo de São Paulo e ela defendia o Fique em Casa. Confira essa história. Após a cantora Cláudia Leite tomar conta das redes sociais, neste final de semana, com a hashtag Cláudia Leite Genocida, Daniela Mercury também ganhou uma hashtag para a chamar de sua. Tudo isto porque, assim como o Leite, que fez um carnaval fora de época no sábado, dia 27 de novembro, Mercury agitou São Paulo neste domingo, dia 28 de novembro, levando uma multidão ao seu show. O evento foi realizado no belisco do Parque Mirapuera, como parte da programação da Corrida da Esperança, evento esportivo promovido pelo governo de São Paulo. Além da artista baiana, também houve a apresentação de Carlinhos Brown. Totalmente coerente, Daniela Mercury. Ela pregou o Fique em Casa, reclamou do governo, criticou Bolsonaro por aglomerações. Assim como ela, outros artistas que também fizeram o mesmo, como a Cláudia Leite e outros tantos. E agora estão fazendo show em pleno descobrimento de nova cepa do vírus coronavírus. E você, o que pensa sobre isso? Então, não podemos dizer que o Bolsonaro é genocida. Se for levar ao pé da letra, muitos estão na mesma barca. Entendemos que ninguém é genocida, mas que existe um bom senso. E o bom senso é não aglomerar. Simples assim. E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso? O que pensa sobre isso? E você, você, o que pensa sobre isso?